Boa noite família, irmãos e irmãs, graça e paz, bem-vindos todos a mais uma mesa preparada na viração do dia e tendo o privilégio de ter essa mesa posta pelo nosso pai aqui às margens do Araguaia, bem no coração do Brasil, no interior, olha lá, isso está transbordando, família dele toda está aqui, noiva está aqui, o cara está se achando, então muito bom a gente poder estar aqui em comunhão, em amizade e repartir o pão que Deus tem colocado na nossa mesa aqui, muito bom, hoje ao meio dia a gente teve o privilégio de ter uma mesa de comunhão aí com alguns irmãos da América e do Brasil, do movimento chamado The Bridge, The Bridge Movement e foi um tempo mesmo assim especialíssimo, tempo de muita edificação, muita reflexão, muito bom mesmo, graças a Deus e aqui a gente está tendo mesa aqui, um atrás da outra aqui, refletindo sobre o reino, sobre a família, sobre o propósito do pai e também nos preparando aqui em oração e fé para receber todos os irmãos que começam a chegar a partir de amanhã, então nós vamos ter aqui um tempo muito especial de retiro, de comunhão, de testemunho, de fé aqui nesse retiro, no God Vibes, que esse encontro estava suspenso aí durante a pandemia e agora graças a Deus a gente está podendo voltar aí a ter o encontro aqui e a Jona está perguntando que eles têm muito mosquito, hoje à tarde até tinha um pouco, viu, pela volta do meio dia, uma hora da tarde, estava bem, mas agora não, agora é engraçado, o horário deles aparecerem por aqui parece que mudou, né, então se Deus quiser, a Lana está chegando aqui a pouco, a gente está aguardando aqui, é muito bom, vamos ter uma palavra de oração, colocar nossos corações em Deus e abrir mesmo o nosso entendimento para sermos lavados, né, pela lavagem de água pela palavra e crendo mesmo que o Espírito de Deus é sobre nós, corações, espírito de sabedoria e de revelação, então, está uma boa agitação aqui, e amém, vamos orar, vamos colocar nossos corações em Deus para mais esse tempo de reflexão aí sobre Gilgal, né, as pedras que precisam ser roladas, né, as pedras que precisam ser movidas, então, em nome de Cristo Jesus, vamos ter uma palavra de oração, pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela virtude do Senhor derramada sobre nós, espírito de sabedoria e de revelação, para que nossos olhos sejam iluminados no discernimento daquilo que são as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus, meu pai. Obrigado mesmo, obrigado por esse